Eu sou Inês Rocha e este é o P24, o que fica de Fausto na história da música portuguesa. Fausto Bordalo Dias, um dos maiores nomes da música popular portuguesa, morreu esta segunda-feira em Lisboa aos 75 anos, vítima de doença prolongada. Com uma carreira de mais de cinco décadas, Fausto gravou 12 álbuns, dos quais 10 de originais. A par de José Afonso, Adriano Correia de Oliveira e Manuel Freire, Fausto deu voz a algumas das canções mais marcantes do período da Revolução de 1974. Mas a sua obra mais marcante chegou no início da década de 80, quando compôs e gravou Por Este Rio Acima, ainda hoje considerado um dos discos essenciais da música portuguesa. Fausto lançou o seu último álbum em 2011, Em Busca das Montanhas Azuis, mas depois disso ainda protagonizou alguns concertos marcantes. Em 2009, o projeto Três Cantos juntou a José Mário Branco e Sérgio Godinho para um conjunto de quatro concertos que mais tarde dariam origem a um álbum. Eu caço todos os fonses, eu caço todas as badreiras. Em 2021, esgotou salas em vários pontos do país, quando revisitou toda a obra da carreira. E em novembro de 2022, daria dois concertos na Alamagna, em Lisboa, na comemoração dos 40 anos de Por Este Rio Acima. Neste P24, o jornalista Nuno Pacheco, redator principal do Público, ajuda-nos a recordar o percurso e a marca que Fausto Bordal Dias, ou apenas Fausto, deixa na música portuguesa. Bem-vindos ao P24, de terça-feira, dia 2 de julho de 2024. Nuno, quando pensamos em Fausto, salta-nos logo aos ouvidos uma sonoridade muito própria, do que é exemplo o disco Por Este Rio Acima. Mas gostava de fazer contigo um percurso pela carreira dele. Fausto nasce num navio, a caminho de Angola, começa lá a sua carreira. De que forma é que isso influencia a música que vai fazer a seguir? Bom, na verdade, a África não influenciou muito em termos musicais, embora haja quem garanta que no modo de ele tocar guitarra, isso se sente, se ouve. Mas, na verdade, o que o influenciou mais foi a busca de caminhos para aquilo que era a música tradicional portuguesa, não é? Desde os viras, os chulas, os fandangos, tudo isso, os repasseados. E foi isso que ele andou a trabalhar ao longo de anos, quando começou a apurar a música dele. Agora, em Angola, ele, de facto, faz parte de um grupo de adolescência chamado Os Rebeldes, ainda tem alguma carreira por lá. Ele depois vem para Lisboa, vem fazer o curso universitário, e é nessa altura em Lisboa que o chamam para um contrato. A Philips propõe um contrato. E ele grava um EP e um LP, intitulados ambos, Fausto, com algumas canções, tem três canções suas e o resto são letras de outros que ele musica, mas é que ele não dá muita importância, é uma coisa mais para ganhar dinheiro do que para outra coisa. Agora, havia já uma certa ligação à Espanha, e, portanto, ele vai gravar a Madrid um álbum que começa a gravar em Abril de 1974, e depois acaba por gravar já no final do ano de 1974, porque, entretanto, há o 25 de Abril pelo meio. Esse disco já tem algumas canções que têm muito a ver com a época, não é? Tem, por exemplo, o Venha Cá, Senhor Burguês, o Patrão, e Nós, Marcolino, que têm a ver já com o período posterior, ao 25 de Abril. E aí, nesse período, que ele anda pelo país, como andam outros cantores, como o José Afonso, o Sérgio Godinho, o José Mário Branco, o Manuel Freire, o José Jorge Letria, a cantar no meio das greves, no meio das associações de estudantes, no meio até das ocupações de terras, e, portanto, aí dá-se a adesão dele àquilo que podemos considerar a canção de intervenção. Porque antes, no fim de contas, as canções que havia, canções de protesto ou de resistência à ditadura, e aqui, sim, são canções de intervenção. Ele tem um, esse álbum, primeiro, é para o Codéria e Vier, que saem no final de 64, depois há o outro, um beco com saída de 75, e, já no refluxo daquilo que foi um processo revolucionário, grava A Madrugada dos Trapejos, de onde veio Rosalinda, não é? Rosalinda, que tu vais à praia, se fores à praia, portanto, toda a gente tem a Rosalinda na cabeça, e é daí desse disco que vai. Rosalinda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé de catrai, óleo sujo a praia... Mas, a seguir, ele começa logo a enveredar por uma coisa que o transforma num músico de viagens. Tem as histórias de viajeiros, não é? Onde veio também roupa velha, mas tem já as peregrinações de Onó Catrineta, que têm muito a ver com a influência daquilo que ele já andava a ler, e era exatamente a peregrinação de Fernão Mendes Pinto. Que o leva depois a outros livros, que têm a ver com a diáspora e com as explorações portuguesas pelos mares, e que o vai entusiasmar de tal maneira que ele faz uma trilogia, o Por Este Rio Acima, em 82, depois, mais tarde, muito mais tarde, em 94, o Crónicas da Terra Ardente, e em 2011, é o último disco dele, Em Busca das Montanhas Azuis. E tem aí uma trilogia, no fim de contas, da aventura marítima portuguesa, daquilo que se pode considerar, entre aspas, as descobertas, mas que ele achava que era, sobretudo, mais os exploradores, aqueles interessados em descobrir novos mundos. É a esses que ele dá peso, e, sobretudo, é a saga desses que ele quer dar, de algum modo, nestes discos. E é este, Por Este Rio Acima, que lançam em 1982, que se torna o seu maior sucesso. Consegues explicar porquê? O que é que tem de especial este disco? É muito simples. É o primeiro dessa trilogia, é um álbum duplo, é um álbum que, naquela altura, toda a gente achou que era uma grande inovação na música portuguesa, porque estava cheio de música tradicional portuguesa, e, ao mesmo tempo, tinha uma modernidade extraordinária. Quer nas palavras, quer... As palavras vinham da primeira inovação, Fernando Montes Pinto, portanto, há séculos, não é? E a música vinha também, provavelmente, alguma de há séculos. Música tradicional portuguesa. Ele pegava nisso tudo e trazia isso tudo para a atualidade, do modo a que aquilo entrou na cabeça de toda a gente. Não há ninguém que não saiba uma ou outra canção do Por Este Rio Acima. E foi de tal modo marcante que os outros discos dele começaram a ser vistos e a ser comparados com o Por Este Rio Acima de uma forma, às vezes, um bocadinho ilusória, porque achava-se que ele tinha que fazer Por Este Rio Acima até o final da vida. Quando a ideia dele era, partindo dessa ideia de busca pelos mares e pelas terras para onde Portugal andou, criar discos que, de certo modo, nos trouxessem essa história, esse espírito, mas sempre para a atualidade. Recoando um bocadinho no tempo, há pouco falavas da altura em que fazia mais música de intervenção, dirias que Fausto é um dos grandes nomes da música de intervenção ligada à Revolução, de 1974? Ele detestava esse... A música de intervenção é a mesma coisa... Bom, a música de intervenção é uma música que é feita para acompanhar movimentos populares, não é? E, portanto, é uma música que, de algum lado, acompanha as greves, acompanha as ocupações, acompanha as manifestações. É uma música empenhada, militante. Ele participa nisso durante um período, mas o essencial da obra dele não é isso. Isso é... Aliás, isso é um acidente, entre aspas, de percurso na obra de vários músicos portugueses, aos quais ficou colada sempre a etiqueta de música de intervenção. Ele não gostava nada desse epíteto, achava que música de intervenção só tinha a ver com essa ida da música e dos músicos para o lugar onde estavam a acontecer coisas e depois acabou. Depois, quanto muito, pode-se considerar música de protesto, música de resistência. Agora, no caso do trabalho dele, não era propriamente isso. Ele, o olhar dele, é um olhar muito quase sociológico sobre a sociedade, mesmo quando falamos da parte mais dura dos tempos da Revolução, é um olhar muito sociológico. Ele olha para as coisas com o ar do poeta e do músico, no fim de contas, não é? É assim que ele vê o material que ele está a trabalhar. E faz da história e da música tradicional matéria-prima para depois aprimorar as canções dele, que no fim de contas acabam por ser quase crónicas de todo esse período e também crónicas de um tempo muito longínquo, como é o das aventuras marítimas dos portugueses. Certo é que Fausto acaba por se tornar um dos mais importantes nomes da música tradicional portuguesa, um pouco pela estética muito particular da música que fazia, também pela poesia. O que é que dirias que fica mais da música dele para a história? Não, da música dele para a história fica esse trabalho da palavra. Ele é um artesão absoluto da palavra com o maior apuro que se possa imaginar. Se nós lermos as letras dele, e que foram também evoluindo do ponto de vista da escrita, mas já o Por Este Rio Acima é um disco com uma escrita absolutamente admirável, todos os outros da trilogia, e aqueles que a parte da trilogia ele foi fazendo, como por exemplo o Para Além das Cordilheiras, que resulta de uma viagem pela Europa, já é a Europa a que Portugal estava a aderir, e que ele tentou, numa viagem verdadeira, porque ele foi de Lisboa a Berlim, dar o espírito daquilo, quando ele diz foi por ela que amanhã me vou embora, portanto foi por ela, é a Europa, parece que é uma mulher, mas não é, é a Europa que o leva a sair para as fronteiras, para outras fronteiras. Ao mesmo tempo a preto e branco, que é uma coisa que ele dedica aos poetas africanos, mas sem usar nenhum instrumento africano, é uma incursão também por África, mas pela criação africana moderna. E depois, ele ainda faz no meio disso, retrocessos ao tempo do preco, ao tempo revolucionário, com o despertar-nos alquimistas, e a ópera mágica do cantor maldito, que refletem de algum modo, aquele período, mas já do ponto de vista do que ficou, do que ficou nas mentalidades, no dia-a-dia, no cotidiano das pessoas, na sociedade. Portanto, todo esse tratamento, toda essa abordagem, não só à saga marítima, como à realidade portuguesa, ao cotidiano português, destes anos todos que ele viveu, são absolutamente admiráveis na obra dele, e mostram que, com uma escrita e uma música, muito trabalhadas ao pormenor, são extraordinárias aquelas músicas e aquelas letras, ele conseguiu, de facto, impor-se como um autor único. Não só a voz dele é inconfundível, como é inconfundível a música dele. Quando se ouve uma música do Fausto, percebe-se que é uma música do Fausto. Certo. Irá deixar, com certeza, uma marca na história da música portuguesa. Já a marcou, e penso continuar a marcar, porque não houve mais ninguém que cantasse e compusesse daquela maneira. A verdade é esta. Há uma singularidade no trabalho do Fausto que é impossível de comparar com outros. Não é questão de ser melhor nem pior. É único. É singular e tem uma linguagem que mais nenhum outro tem. Claro. Nuno, muito obrigada. De nada. E a sugestão do P24 de hoje é um podcast do Público sobre o Euro 2024. No rescaldo da vitória sofrida da seleção nos oitavos de final, esta terça-feira à tarde, há um novo episódio de O Pé Direito do Éder. Um podcast que cruza histórias do passado com histórias da atualidade desportiva. Não perca no site do Público ou nas aplicações de podcast. O P24 fica por aqui. Tenham bom dia e até amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marcos Maia. A sonoplastia deste episódio é de Inês Rocha. A sonoplastia do Público com música original de Ana Marcos Maia. A sonoplastia do Público com música original de Ana Marcos Maia. A sonoplastia do Público com música original de Ana Marcos Maia. A sonoplastia do Público com música original de Ana Marcos Maia. A sonoplastia do Público com música original de Ana Marcos Maia. A sonoplastia do Público com música original de Ana Marcos Maia.